1, 2, 1, 2, 3 Vamos começar sim! Tá chegando a família Galo de Ouro! Bateria da bachada do samba! É a comunidade da Lampondina! É o Nilo de Lucas! Vamos cantar sim! A Lampondina é paixão e alegria Meu Padroeiro, venha nos abençoar Nossa Senhora, nos proteja Que a vitória possa conquistar Valeu, bondina, paixão e alegria Meu Padroeiro, venha nos abençoar Nossa Senhora, nos proteja Que a vitória possa conquistar Diga, homem, a luta, a nossa amiga vermelha e rolo O chão está só começando Venha, volte, meu Deus de ouro Os braços do corpo eu vou celebrar Meu palo de ouro chegou pra brilhar Em nome do Samba, te abraço cantado Lucas, eu te abraço no povo O povo eu vou celebrar Meu nome do Samba, te abraço cantado Lucas, eu te amo Olha, pessoal, vambora Vou desejar, eu vou me duvidar Esse é um ano de emoção Meu caminhão, meu Deus de ouro É, meu Deus de ouro Vou em parada, no lugar E me sigo, no ar, no meio Da união, casamento, marido De capela e de dança O chão está me abençoado O chão da mesma coisa A poesia se sente mal Da caixa do seu rio Sua irmã, nós foi genial A suprir-me, seu carinho Sua mensagem é igual Que o chão está me abençoado E a bolada maior Qual a liga E o rei do ganhou Trabalhamos É noite de vela Ao lado da flora e da sacrada Que chiqueira O dia e o rei do mar Trabalhamos É noite de vela Ao lado da flora e da sacrada Que chiqueira Pode ter inspiração E pareja o meu olhar Se alguém A ter o somisso Que ilumina o nosso Cantar É noite de vela É colombia É noite de vela Na guerra Na guerra da comunidade Mais estrela É noite de vela É noite de vela É noite de vela É noite de vela Nossa senhora Nossa senhora Que chiqueira E a vitória É noite de vela Eu vou celebrar Meu galo de ouro Chegou-se a brilhar Eu te abraço Lucas Lucas Eu te amo Eu vou celebrar Meu galo de ouro Chegou-se a brilhar Eu te abraço Lucas 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 Eu te amo Vão Vão Lucas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL